simulando ontem aqui ó aliás sexta-feira um pouquinho mais aí se não demora muito hoje não está dando fazer nada mesmo então treinar um pouquinho aqui 50 por 100 vou fazer a entrada só pela manhã aí ó um pouquinho mais rápido já acertou duas foi tão rápido que nem pegou né era para estar comigo aqui já não pegou essa compra aqui pra mim não pegou ó vou pegar duas não pegou não pegou não pegou não pegou não pegou Vamos lá ver aqui, ó. Acho que já subiu bastante. Já dá pra colocar uma comprinha aqui também. Não gosto muito dessa compra não. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Podia zerar ali já, né? Mas não vou zerar não. Vou deixar rolar. Acompanhando aqui, ó. Podia zerar tava 300 positivo aqui pra gente ser zerado. Não, não vou deixar. Vou colocar outra vendinha aqui, ó. Tem muita ordem pra trás, né? Podia limpar tudo e... Vamos embora. Assim. Vai dando stop lá. Vou botar um pouquinho. Tá vendo que tem outra venda ali, né? Tá vendo que tem outra venda ali, né? Tá vendo. Tô vendo. Tá vendo. Tô vendo. Vou botar. Tô vendo. Vou botar aqui. E aí Não põe nada. Amém. Chegou a venda. Vou guardar um pouquinho agora. Tem um ponto para colocar a ordem aí. Não estou vendo nenhum. Aqui é uma nova venda. C do ainda para colocar, mas não vou colocar. Vamos lá para cima de novo. Nossa, foi lá para cima de novo. Cuxa. Quero deixar. Já marcado aqui dentro dos ordem níveis. Pronto. Para poder olhar. Para dar para ver bem. Não dá tempo de colocar a ordem níveis. Colocar a ordem níveis. Vou colocar uma campanha aqui também. Mais alguém. Mais alguém. Vinte e seis agora. Vinte e seis agora. Vinte e oito. 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 Quanto? coll Gas hypnot. Teve a ordem níveis. Comenta a ordem. Vinte e oito R$ ti. A ideia aqui é chegar nos 2 mil e parar de operar, tá? Aqui não depende de indicador nenhum, absolutamente, quase 2 mil, podia zerar aqui no botão, 2 mil, acabou, cancelaram a ordem, zeraram, acabou o dia, 2 mil e 268. Ok? É essa a ideia. Muito bem, quem quiser aprender aí, já sabe.